Leia o texto a seguir para responder a próxima questão. Paciente ORM, 18 anos, gênero masculino, chegou ao consultório relatando o CETI se incomodado com um resto de dente. Após o exame clínico e radiográfico, foi constatado que o paciente tinha raízes residuais na região do 46, cujo tratamento mais indicado é a exodontia. Na anamnese, o paciente referiu ser portador de asma brônquica, utilizando a prednisolona como medicação para tratamento das crises e ter alergia a certos tipos de vinho e alimentos industrializados. Sob a remoção cirúrgica do dente, a sinal alternativa é que apresenta os nervos que devem ser dessensibilizados durante a anestesia. Observe que teve um monte de balela aqui que não tem nada a ver com a questão, né? Então, se o cara é alérgico a vinho, a alimento, não faz a menor diferença desde que você saiba qual o nervo que você vai ter que bloquear. Ele fala que a região do dente 46, tá? Então, 46 é molar, primeiro molar inferior direito dentro do paciente. Então, qual o nervo que eu preciso anestesiar ou os nervos que eu preciso anestesiar para a extração de uma raiz residual do 46? Vai ser alveolar inferior. Então, a gente vai procurar nas alternativas, né? Alveolar inferior, bucal e lingual, letra C. Nem para marcar esse negócio, não deixa. Nervos bucal, lingual e alveolar inferior. Todos eles ramos de quem? Do V3 ou nervo mandibular. Precisa do mentual? Precisa anestesiar nervo mentual para tirar a raiz de molar? Não. Precisa anestesiar auriculo temporal para tirar a raiz de molar? Não. Precisa anestesiar nervo mentual aqui de novo para tirar a raiz de molar? Não. Aqui, mentual de novo, auriculo temporal. Então, a única alternativa possível, bucal, lingual e alveolar inferior. Paciente apresenta dor no 27. A coroa desse dente totalmente destruída e também com região de furca perfurada, indicando assim que o tratamento seja a exodontia do elemento. Para a realização da cirurgia, teremos que anestesiar 27, tá, gente? Superior, segundo molar superior esquerdo. Os nervos que deverão ser anestesiados são alveolar superior posterior e palatino maior, letra C. Por que não o médio? Porque não é um primeiro molar. Não tem pré-molar. É um segundo. Então, alveolar superior médio já era. Alveolar superior médio precisa? Não. Nervo alveolar superior posterior, sim. Nervo alveolar superior médio, não precisa. Então, resposta correta. Nervo alveolar superior posterior e nevo palatino maior. Nervo alveolar superior médio. 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 E aí